Fala corredores, a gente tem Big Brother perdendo bolsa de 15 mil. É isso mesmo que você está ouvindo, vamos saber quem é e vamos saber o motivo. Eu sou o Demetri Carvalho e você está na minha corrida. Falamos de Vinícius Rodrigues que entrou agora para o Big Brother Brasil de número 24. Ele tem 29 anos e aos 19 anos ele sofreu um acidente e teve que amputar a sua perna acima do joelho. E assim ele entra na categoria T63 dos Paralímpicos, que são exatamente essas que tem amputação acima do joelho. Ele se dedicou ao esporte, se dedicou ao velocismo e ele é o recordista mundial dos 100 metros rasos, o melhor tempo de todos os tempos. E ele por um milésimo de segundo perdeu a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas, mas ele quer representar o Brasil. Ele chegou a postar em seu Instagram aqui e já já eles iam se ver. Uma alusão clara às Olimpíadas de 2024 e agora ele entrou para o Big Brother Brasil. Ele recebe o Bolsa Pódio. Tem alguns tipos de Bolsa Atleta e Bolsa Pódio é para quem pega pódio, né? Essa galera que realmente performa muito bem e ele recebe 15 mil por mês, mas ele tem que estar treinando ou em competição o tempo inteiro. Ao entrar no Big Brother, se quer comunicar, ele perde automaticamente essa Bolsa, podendo reivindicar depois ali, depois que sair. Isso não é a primeira vez que já aconteceu, você deve lembrar, aconteceu algo do tipo com o Paulo André. Que ao sair não precisou mais da Bolsa. O que você acha que vai acontecer com o Vinícius Rodrigues? Ele vai desandar na carreira de atleta? Ele vai ter essa grana via Big Brother? Ele vai precisar voltar para o Bolsa Atleta? Ele vai performar ou não? Também pergunto para você se você já está inscrito no canal, porque a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida. E esse final de semana eu passei ali na Summer Run, você pode dar uma sacada como é que foi o clima. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Oi, galera! Tudo bem? E convidam vocês que acompanham a minha corrida para participar da corrida. A gente não ganha, mas tem que se aguardar na missão, tá bom? Corugua a minha errada nesse sistema aí. Vê viu. E vou using the knife. Tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri